Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta aqui com as nossas aulas na TV Educa e Pojuca. Isso mesmo, então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Ana e irei ministrar aulas para os alunos do primeiro ano. Isso mesmo, e hoje a nossa primeira aula será de língua portuguesa e o tema da nossa aula é o alfabeto. Isso mesmo, crianças. Bom, e vocês sabiam, crianças, que ler e escrever é um presente? Isso mesmo, crianças. Vocês sabiam ler e escrever é um presente maravilhoso, um presente muito bom e vocês estão no primeiro ano. Isso mesmo, então parabéns. Bom, ler pode ser um grande presente, sim, mas para que nós precisamos aprender a ler, crianças? Precisamos aprender a ler para conhecer, para aprender e para saber mais e mais isso mesmo. Quando nós estamos lendo, nós viajamos, nós imaginamos e sonhamos, entramos no mundo da imaginação. Isso mesmo, crianças. E hoje eu trouxe um presente para vocês. Um presente, professora. Isso mesmo, um presente muito legal. Eu acredito que vocês irão amar. Eu trouxe hoje um texto, isso mesmo, uma história que fala do menino que descobriu as palavras. Esse texto é do autor Cineas Santos e Arcanjos. E aí, estão preparados para viajar no mundo da leitura e da imaginação? Vamos comigo, então? Era uma vez um menino que ainda bem pequenino. Descobriu todo contente que palavras é que nem gente. outras são sempre tristezas, como doenças e pobrezas. Percebeu o menino que a palavra carinho até as plantas entendem. Todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou. Carinho é filho do amor. O menino descobriu, ficou feliz e sorriu. Que são algumas, são brilhos, luz, como as palavras Jesus. Outras, trevas e escuridão, como vingança e traição. Outras são dura verdade, como tempo, dor e saudade. Palavras, pura beleza, como homem e natureza. Palavras, só emoção, como poesia e canção. E o menino, então? Dormiu e uma palavra cobriu. Isso mesmo, crianças. E vocês gostaram desse texto, dessa história? Legal, né? Fala do menino que conheceu, que descobriu as palavras. Isso mesmo, crianças. E vocês viram quantas palavras temos nesse texto? Legal, né? Bom, e vocês sabiam, criançadas, que para escrever as palavras, nós usamos as letras? Pois é. Quando nós vamos escrever uma palavra, nós utilizamos as letras. Aquelas letrinhas. Lembram que vocês aprenderam lá na escola com a tia? Lembram? Então, aquelas letrinhas, quando nós juntamos, certo? Nós formamos um conjunto chamado de alfabeto. Isso mesmo, alfabeto. E o alfabeto, ele é composto pelas vogais e também pelas consoantes. Isso mesmo. Bom, hoje nós vamos conhecer o nosso alfabeto e as diversas maneiras de escrevermos a mesma letra. Vocês sabiam que as letras, elas podem estar escritas em formas maiúsculas, também podem estar escritas em formas minúsculas e também elas podem ser escritas de maneira cursiva ou em bastão. Mas lembrando, crianças, que hoje nós iremos focar apenas nas letras maiúsculas e nas letras minúsculas. Isso mesmo. Bom, aqui nós temos as letras do nosso alfabeto de forma maiúsculas. Vamos acompanhar a leitura com a professora? Vamos lá? Nós temos aqui. Então, crianças, aqui estão as letras do alfabeto em forma maiúsculas. Vocês lembram dessas letrinhas, não lembram? Vocês aprenderam lá na escola com a tia. Isso mesmo. Então, mas as letras maiúsculas, crianças, elas são usadas para iniciar nomes próprios de pessoas, nomes de cidades, nomes de escolas, lojas e empresas. Como aqui no exemplo, nós temos esse exemplo aqui. Caio. Observe aqui, crianças, a palavra Caio é nome de quê? É o nome de uma pessoa. Então, o C, logo no início do nome Caio, será escrito com letra inicial maiúscula. Temos também aqui, ó, Maceio. E Maceio é o nome de quê, crianças? É o nome de uma cidade, né? Isso de um lugar. E o nome de lugares ou de cidades são escritos com iniciais maiúsculas. Então, observe aqui que o M está escrito com letra maiúscula. Isso mesmo. Temos também outro exemplo aqui, que é o nome de uma loja. Lojas americanas. Isso mesmo. Quem aí não conhece, né, crianças? Há lojas americanas? Todo mundo já foi. Então, lojas americanas. Observe que o L é maiúsculo, inicial. E o A de americanas, maiúsculo também. Porque é nome de quê? De lojas. Isso mesmo. Também nós utilizamos letras maiúsculas em nomes de escolas. Isso mesmo. Nós temos aqui o exemplo. Colégio Kennedy. Observe aqui o C maiúsculo e observe o K maiúsculo. E também temos aqui o nome de, um exemplo de um nome de uma empresa. Editora Construir. Então, aqui nós temos o E maiúsculo e também temos o C maiúsculo. Isso mesmo, crianças. Bom, também eu trouxe hoje para vocês o nosso alfabeto escrito em letras minúsculas. Isso mesmo. Então, vamos ler com a professora mais uma vez o alfabeto? Só que dessa vez ele está escrito em letras minúsculas. E essas letras minúsculas, crianças, é a forma mais comum como nós escrevemos as palavras. Isso mesmo. Então, vamos ler. Temos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. E, U, V, W, X, Y e Z. Então, aqui, crianças, estão as letras do alfabeto escritas de letras minúsculas. Isso mesmo. Bom, no alfabeto, crianças, nós encontramos as vogais, como eu já falei anteriormente. As vogais, vocês aprenderam lá com a tia na escola. Quem lembra das vogais? Vamos relembrar? A, E, I, O e U. Essa daqui são as vogais, que são em número de cinco. Certo, crianças? Mas, no alfabeto, também nós encontramos as consoantes, que está aqui. As consoantes, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Lembrando que, aqui dentro das consoantes, nós temos três letrinhas estrangeiras, certo, crianças? Que são o K, o W e o Y. Ok? Bom, chegamos ao nosso desafio de hoje. Isso mesmo. E o nosso desafio está super legal. Muito legal mesmo. Pega aí o seu lápis, o seu caderno e a sua borracha e escreva o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo. Isso mesmo, meus amores. Depois que vocês escreverem o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo, vocês irão colorir todas as vogais. Ou seja, vocês irão pintar todas as vogais. Ok? Então, por hoje a nossa aula já está chegando ao finalzinho. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. E quero deixar aqui um convite especial para vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Beijos e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho